Fala moçadinha, beleza? Como é que tamo? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer um negócio diferente, hein? Questa-feira de folga, vamos aproveitar e testar o Squadrons que saiu ontem Talvez posta esse vídeo no Youtube também, então por isso estou fazendo essa introduçãozinha mais... Vamos dizer assim, formal. Beleza? Vamos lá, primeiro rank que eu vou dar aqui, hein? Opa! Opa, acertei um tiro! Tá valendo! Tá valendo. Tá. Barberagem de novo. Ó, eu batendo na... Nossa, já quase consegui me esconder ainda. Opa! Não faz isso com a bola do cara, hein? O cara tá pegando fogo ali. Ah, o canhão dá uma esquentada, hein? Opa! Eu eliminei o cara batendo nele. Nice, hein? Melee? Melee shot, galera. É isso aí. Opa! Opa! Nice! Opa! Os caras... nem pras costas, eu não consigo achar eles... Ha ha, eliminado por erro do piloto Ha 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 Tá Vai com o treino aqui Gostei dessa partida Acho que eu não vou ficar bom nesse game aqui Nunca, tipo Nem com treino, mas É divertido Tá funcionando bem o negocinho aqui Bora lá, time Opa, foi mal de novo Batida aí galera, acho que tá muito perto do microfone aqui Pô, esse mapa é abertão hein Curtiu Opa Nice, time Isso é louco Que isso Tamanho da volta que eu tô dando Pra perder os cara de vista Opa, tá ali Nice, roubaram meu kill Mas tá nice Deixa eu ver as armas que eu tenho nesse Erbolho aqui Nice Eita Acho que é, vou ativar os escudos Pô Pô, agora é o ponto Se o meu escudo funciona Interessante Pô, agora é o ponto Se o meu escudo funciona? Pô, távamo moendo aí, time Opa 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 Tá fraco não Nem precisar Os escudos Tô Focado Tô Curto de energia ali Ah, eu não tenho como que atacar ele Os canhão tão 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 carregado Nossa Tô ruim de mira velho Tô ruim de mira Alvo perdido Putz, grilo Não consegui nem assistir Ah, não consegui assistir Não consegui nem assistir Ah, não consegui assistir Ah, nice play Esse escudinho é nice demais Continuamos jogar mais com esse bormadeiro aqui do que com Que que eu caço Esse mapa aberto foi bem mais da hora também, hein? Tem pra onde os caras ficam fugindo, não tem onde eu bater Oh, roubei o frag do cara Na caruda Sorry velho, sorry De novo usando o escudo sem precisar Ah, o escudo que reduz a Olha lá Olha lá O time voando em formação pra vitória, hein? Que coisa linda Opa, chega no inimigo Opa, chega no inimigo Putz, aqui eu podia ter aquele missile de vários alvos, né? Sem... Sem munição Nice Nice Melhorando, hein? No momento No momento Obviamente Exception Trazendo a vitória pro tio feidão da massa Bora Bora, time Vamos mudar de nave um pouco Nossa, mas esse aqui é muito frágil, né? Nós já levamos um pouco a burro, cara O que eu acho que é o bombardeiro é o que mais se encaixa com o meu estilo tosco de jogo E daí, galera Olha lá Olha o bug lá Cabecinha Uh Vamos ver se pegamos de novo Ah, é full bizarro esse movimento só desse boneco, hein? O Cooper ali O Cooper, no caso Full bizarro Ah Esse é o mapa massa O mapa massa O mapa massa E ninguém escapa de nós Vamos pegar esses malucos vieram sozinhos aí, gente Opa Música Nossa, quando assisti tu ganhando Tærmete torso Zoom Vamos pegar tudo Oh, batido no cara Eita, o que foi isso? Melhor tipo um Uso magnético ali Nice, míssil, hein Soltei ali, ué, ué Ah, faltou, faltou bala Nice All right Aperta todos os botão aqui Alguma coisa tem que dar Ai, o míssil está chegando em mim Ferrou Não estou em último aqui, beleza, hein 3, 2, 4 Nice Nice Esse mapa é aberto bem melhor Dá para você ver tudo o que está acontecendo Estou muito perdido Estou muito perdido com esse mapa Muito fechado Sem dizer que é muito perdido com esse míssil em área Nesse mapa Opa Isso é evadido, nice Agora peguei a manha É só se tirar que eu Que o bicho escapa Sou rei dos assiste, hein Aquilo que é bom Nada E nada Nice, hein Então ative Tão caralho, joinha, nice Vai, oito assistências, trabalha em equipe, Kurt Russell É nóis Tamo no front, tamo no front Vamo, 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 vamo Atmir Só me seguir que é sucesso Acho que eu... Nossa, acho que eu fui de frente com os caras Mas levei ele também Vamo mudar de caça Eu vou pegar o bombardeiro que acho que dá mais apelão Por esse mapa Tão mais Tão perdido O cara aqui, velho, cê tá louco Evadido, sucesso Pôs cada um mirando forte aqui, hein Opa, travou Travou tudo aqui, né? Será que crashou? Ih, sai pro meu Põe com host Perdido Ok Não é um bom sinal, não Tinha caído o server dos caras mesmo Mais uma Try É, não rolou Moçada, valeu pela presença, então Tamo junto Segunda-feira Eu tentava fazer uma dominguinho Mas, no mais, segunda-feira à noite Nossa live padrão, toda semana Hoje foi realmente só Um extra aí Pra aproveitar a folga e o calor E o lançamento do game novo aí Fechou? Valeu, moçada Valeu, moçada Até mais Tchau 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 Tchau